Salve, salve, família do canal, nesse outro videozão insano aqui, pessoal. Eu tô na sala de casa aqui porque a minha irmã já tá ali. É uma mandulguiça, né? Ela é bonitinha. É, pessoal, nós távamos no rodízio agora, mano. Rodízio, acho que é aquelas coisas que você paga um tanto e coma até não aguentar mais, velho. Aí eu nem tô muito afim de ir, porque mais cedo eu comi algumas coisinhas e minha barriga já tá meio vazia, mano. Meio cheia, quer dizer, cheia. E eu tô me arrastando pro rodízio, né? Vamos ver o que vai dar, se vai prestar ou não. Vai pro reto. Quando eles me chamam assim, nunca presta. Mas de vez em quando dá bom, raridade, mano. Então eu vou gravar tudo pra vocês dando rodízio, mano, e vou ver a talha assim, panturrando de comida, mano. Depois ela pergunta, por que que eu tô ficando gorda? Aí eu vou contar pra vocês, aí vocês vão saber por causa de que, mano. Então tamo junto, família. Já vai deixando o like no começo do vídeo, mano, que é nóis. Bora pro vídeo. Então, família, tipo assim, família. Era pra nós ter ido no rodízio, tá ligado? Igual eu comecei o vídeo falando do rodízio e pá. Mas não deu, porque a Tainá não conseguiu chamar o alúvio, mano. Aí, tipo assim, pô, é todo mundo sem jantar, entendeu? Já tinha arrumado pra ir. E agora todo mundo sem jantar. Acho que já é uns oito, às nove horas da noite. Aí a Tainá foi pro quarto bolado, mano. Bolado. Aí eu fui assim, tipo assim, ah, eu vou fazer alguma coisa, né? Porque tá todo mundo com fome, minha irmã aqui. Aí eu peguei e comecei a fazer um comer aqui aleatoriamente, mano. Vou mostrar pra vocês, a família. Eu comecei a fazer aleatoriamente. Aqui tá as cascas das paradas que eu vou jogando no lixo. Aqui tá o arroz que já é o arroz mais velho. Aí eu peguei e fui jogando as coisas na panela aqui, mano. Fui jogando as coisas na panela. Aí tinha uns negócios, acho que a Tainá comprou um anitex. Aí vem isso aqui, eu vou pôr também. Agora não, né? Aí eu pus linguiça. Como é que chama isso aqui? Cebola. Pus um pouquinho de alho também. Porque como o arroz é pouco, eu pus mais arroz. Tô refogando ele aqui agora. Tô refogando ele. Pra mim cozinhar ele pra... Pra dar pra nós tudo comer de boa, porque ele tava muito pouco. Aí eu peguei e fiz o meu cozimento aqui. Só no preparo aqui agora. Segura aqui, Daniel. Tô até que a minha irmã aqui de ajudante. Aí... Tô dando uma moral aqui. Isso aqui é o seu nome. Tô dando uma moral aqui. Aí depois que eu terminava lá no quarto de chamar. Aí ela já tá bolada. Não conseguiu chamar um. E tá brabo ainda. Aí tentou fazer uma comidinha pra nós aqui. Pra nós não ir com fome, né, mano? Aí nós chegamos de viagem hoje também, né, Vanessa? Tô só almoçando. Aí nós tá, tipo assim, morto de fome. Aí eu tô dando aquela galimbada aqui daqui. Que jeitão... Sabe, eu também já comenta aí que eu trago algumas receitas no canal, mano. Que já faz muito tempo que eu não trago. Essa receitinha maneira, hein? Essa receitinha malava antigamente. Você tá ligado? Só tá ligado. Então, agora, mano, eu vou tá meio... Entendo a pão no arco aqui. Tá pão no arco, pra vocês verem. Já tá bem refogado de arroz. Mas não tá comidinha não. Nem fica, como é que chama isso? Olha o cheidão. Eu gosto de soltar pra meio churrasco. Bastante a cama e o telefone. Aí, tá ligado. Então, já com a gente liquidada, eu vou pôr mais um pouquinho. Só pra... Ter certeza. Aqui eu vou passar um pouquinho pra cima do arroz. Tá, lá. Eu vou limpar essa bagunça aqui também. Porque não dá pra cozinhar com bagunça, né, Fábio? Então, eu já vou mexendo, já vou limpando. Vou lavar isso aqui. Vou levar essa ferrada aqui. Vou deixar a fábrica ficar aqui no modelo. E volto com vocês aqui, mano. Vou tampar aqui, mano. Quem já tá gostando da receita, já deixa aquele like. Receita não, né? Só fazendo uma coisinha pra dona Maria estressada. Tamo junto, família. Eu não mostrei pra vocês, mas estão os ruxos aqui, entendeu? Aqui estão os ovos que eu trouxe da roça, os ovos bagunça, as vasilhas. Eu vou tá dando uma geral mesmo também. Quando eu tá chamando ela pra jantar com nós, ela vai tá toda limpinha. Pra ela chegar e falar assim, ó. Que isso, hein? Dá uma organizada boa. Eu tô suando, sabe? Que calor, mano. Então, é isso, olha. Já vai deixando o ar aqui. Então, família. Já dei uma... Tô falando meio baixo que a Sofia tá dormindo, pessoal. Já dei uma geral aqui, mais ou menos. Antes das pessoas falarem, o Maxinho tava falando que tava fazendo tudo. Não é fazendo tudo, pessoal. Tão dando só uma geral. Tão dando um começo embaixo. Tão ligado pra nós jantar e pá. Porque a Sofia tá com a Sofia pra dormir. Tá boladando também que não foi. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou dar uma limpadinha aqui. Já tirei aqui as paradinhas ali. Já dei uma limpada aqui na pia. Pus tudo aí lavadinho. Aquilo que eu tenho que organizar aguardando depois. E a comida lá vai aqui. Nós tá na primeira água. Ó, acho que agora eu tô pedindo um seminário. Vou ficar instalando o arroz. Já vou pôr a segunda água daqui, jeitão. O arroz. No caso também não joga arroz fora, não, família. Pega o arroz que sobra do almoço e como na janta. Tão desperdiçada, mano. Perdi que é muito fácil, né? Eu não compro, não. Não sei se não acabei. Tem que preparar. Como isso? Não. Se faz, tem que comer, né, não? Então é isso, família. Pessoal, já fiz até o prato da Thay aqui, mano. Fiz, dei um ovo pra ela. Agora eu vou fazer meu prato. Tem que eu também meiresi. Cês tá ligado, família. Que jeitão, mano. Ela já tá aqui. Ficou pronto. Eu vou mandar pro meu aqui, mano. Tá ruim pra ganhar vai, não importa se vocês tão reparem essa qualidade ficar ruim, porque, mano... Tá muito ruim pra ganhar vai, não. Tá muito ruim mesmo. Tá as leisinhas aqui de quebradinha. Cês tá ligado. Como é que eu vou quebrar o ovo pra mão só, como eu vou saber, né? Hum, então você chegou ao seu prato e ele já tá pronto. Ainda, continua com a carinha de bunda, mano. É desse jeito. Como que você fica melhor, só não sei se é bala. Então eu vou parar aqui pra mim que quebrar o ovo, porque senão não vai dar certo. O pessoal já tá todo mundo comendo, a Fernanda tá comendo. Ficou tão folgado que ainda exigiu a Coca-Cola ainda. Até a Sofia tava dormindo e acordou pra comer, mano. Que sentiu a comer o cheiro da comida do pai veio aqui e veio pra comer. Essa trogodita aqui também tá comendo. Já como muito, pessoal. Isso é brócolis? É brócolis. Confei, que delícia. Onde o que você achou? Tava ali. Aí eu achava que era bom, mas é gostoso. Aí eu peguei e já joguei, mano. Ficou muito down, né? Nossa, eu sou melhor. E essa bagada? Que tinha bagada? Comprei. Tá bom. Com nota de leite, não ficou? Ficou bom, não é, senhor? Ficou. Você não quer admitir que tá uma delícia, né? E a linguiça? Tá ruim? Ficou bom, senhor? Eu sou demais. Olha isso que dá, mano. Então, família. Já chegamos ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, mano. Porque, tipo assim... Essa aqui já tá de pança cheia. Cada aguentão tá só de ambisonho, mano. Já foi, mano. Eu comi também. Eu comi também. Essa aqui, então... Se tiver com a barriga cheia, mano. Dá sorriso, conversa, bate-papo e tudo. Mas se não tiver com a barriga cheia, meu, mano... Essa aqui não é muito de conversa, não. Essa aqui é mais... É WhatsApp, Facebook, etc, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, mano... Um abraço. Que é nóis. Tamo junto.